Faz agora nove anos, precisamente, que estou na Gerência e Administração do Instituto Ótico. Este grupo existe para servir os ópticos, não é um grupo, não é uma empresa com fins lucrativos. O grupo existe para dar aos ópticos aquilo que eles não conseguem fazer sozinhos. E foi por isso que nasceu e essa é a sua razão de existir. E, portanto, o que é que nós queremos? Nós sabemos do que precisamos, isto é o círculo. Nós precisamos de mais ópticos para termos mais ferramentas, para fazer melhor marketing, para vendermos melhor, para comprarmos mais, para fazermos melhores negócios com os fornecedores. Tenho orgulho de estar nesta família Instituto Ótico e que temos feito estes nove anos, estes nove anos que estão para trás, junto a construir, a profissionalizar, a escolher caminhos e, por isso, sinto-me muito orgulhosa, juntamente com as várias equipas e com todos os que têm contribuído para este projeto. Por acaso, quem teve a iniciativa foi eu mesma. Numa altura em que senti que este grupo tinha tido bons gerentes e pessoas competentes, mas havia uma volta a dar. O mercado da óptica mudou muito, desde 2008, 2009. E, realmente, o Instituto Ótico é um grupo que de ópticos são independentes, que são donos desta empresa. Não funciona para os outros grupos de óptica. Não é um master of franchising, não é? E, portanto, não vamos todos para o mesmo lado porque, assim, é... E a questão é, realmente, por isso acreditei que seria possível reunir aqui uma equipa, uma equipa com outras ideias, que profissionalizasse este grupo. E acho que isso foi... tem sido conseguido até agora, com sucessos, mais sucessos em umas áreas ou em outras. Mas foi nisso que acreditei, sobretudo, profissionalizar este grupo, fazer dele mais sério, mais... mais fidedigno ainda, porque penso que tem um potencial e profissionais de muita, muita qualidade e responsabilidade. Eu orgulho-me de venhos. Acho que o mais consistente de todos, até agora, foi, realmente, a central... Acho que é um projeto que se vê, não é? Porque vê-se resultados em números e nós conseguimos ver... Conseguimos assimilar o que está feito quando vemos os números. Ser instituto ótico é ser ótico de família, é ser qualidade, é ser solidário, é estar com os óticos. Deve juntar-se à família instituto ótico, porque aqui vai encontrar as instituições necessárias, que vão ajudar no progresso do seu negócio. Tchau! Tchau!